Pedido o levantamento na quarta-feira da Lorocaic, a aprovação da redação final e a comissão que trata o assunto de finanças públicas na aprovação final global e plenária. Presidente da Comissão C, Maria Anzeli Caranzel, relata a relatório final que aprova o voto a favor do alvo contra zero ou abstenção. Hoje a redação final é a proposta de lei 17 para a quinta, segunda, levantamento extraordinário do mesmo Parlamento Nacional aprova por seis. E a minha função na quarta-feira da comissão que aprova a comissão, nós vamos, o que temos, o Presidente do Parlamento e o presidente da República de cada promulgamento. Pedido transferência extraordinária da rua, o nome da Rosântel C, Maria Anzeli Caranzel, que é o momento que está se torna a plenária do Parlamento Nacional, o votos a favor hat nulo recinto-lo, contra zero no abstenção sanulo recinto-lo. Antes de oitavo governo, mos, haloona transferência extraordinário, o montante o santo com atusrua limanulo, o sifundo petrolífero. Fátima Pereira Lamberto da Silva, GEMEN